Fala amigo da Barstam, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, vídeo hoje dos barcos que estão em fabricação Hoje meu barco já está aqui na linha de produção, então bora dar uma olhada Então amigo da Barstam, vamos começar aqui o vídeo, eu não vou mostrar de cara, é lógico Meu barco, vou deixar por último para mostrar poucas coisas dele, só para vocês verem Bom, eu estou aqui com uma canoa de 8 metros, ela está só, como a gente diz, armada O que é armar a embarcação? Simplesmente já está só soldado fundelateral Aqui não tem nada pronto, aqui a chapa ainda está mole Quando eu digo que a embarcação ser soldado fundo e lateral não implica em muita coisa É por causa disso aqui, está soldado fundo e lateral A estrutura ainda não está nela, logicamente Mas se a estrutura não é soldada junto a embarcação, a tendência dela, lógico, ficar mais robusta que isso Mas olha só, quando a pessoa diz, é soldado fundo e lateral Não muda nada gente Realmente o que faz a embarcação ser top mesmo assim, resistente, é a sua estrutura A grossura da chapa influencia principalmente contra batidas, entendeu? Batendo uma pedra e tudo, contra muita onda Isso tem realmente uma influência maior, você tem uma chapa mais grossa Agora, você tem uma chapa grossa 4mm e não ser soldado a estrutura dela Ela vai trabalhar, entendeu? A chapa trabalha, tá? E a gente não quer que a chapa trabalhe, porque se a chapa trabalha, a solda trabalha E a liga da solda, a solda é mais dura, mais rígida do que a chapa Então por isso que quebra a solda Porque a solda é mais rígida, né? Então quebra no ponto que é menos maleável, vocês entenderam? Aqui por exemplo tem ela, ó, tá vendo a canoa aqui? A diferença é essa aqui, molinha Ó, e essa aqui completa Pode dar um pisão nela, ó Que nem mexe Ah, vamos dizer que tá escorado ali, né? Tá bom Pra cá, ó Nem mexe, ó A estrutura soldada é isso aqui, meus amigos Nem mexe A popa também trava bem a embarcação, tá? Canona de 8 metros É, 8,40 São 6 bancos nela São 100 pisos, vocês estão vendo a estrutura? Essa estrutura é isso aqui, ó Isso aqui, ó, é a estrutura Sempre que vocês forem comprar uma embarcação Mesmo que não seja na Titã Peça pra ver a estrutura dela Isso é o principal da lancha A estrutura tem que tá boa Pode não ser soldada a estrutura Ser arrebitada Mas tem que tá boa a estrutura Tem que ser uma estrutura bem armada Uma estrutura bem construída Mesmo que não seja soldada, beleza? Bom, aqui não Deixa que eu mostro depois, tá? Aqui a gente tem uma V-Max 8 metros, já tá montadinha Falta só colocar aqui o restante do piso Antiderrapante aqui na frente Como vocês estão vendo, ó V-Max de 8 metros Model 1 Que a gente conhece bem padrãozona Legal que essa aqui tá com... Olha o tamanho de plataforma dessa aqui, hein? Sim Essa aqui vai ter um viveiro Viveirozinho Esse viveiro é com aerador, tá bom? Porque a gente tem dois tipos de viveiro Quando só tem um bujão desse aqui É o ladrão Que a gente chama que é pra escoar O nível d'água ficar no nível certo E quando ele tem dois É porque ele é um viveiro manual A água entra e sai pelos bujões Aqui não A gente vai colocar aquela bombinha aqui Joga água pra cá E olha só Aqui a gente vai ter também uma geleira zona Aqui do lado Caixa seca Eu não sei de cabeça o que é Eu não vi o projeto Mas Provavelmente Como fizeram de chapa Toda lisinha, bonitinha Vai ser geleira Aqui embaixo é um tanquezão Imagina o tamanho do tanque daqui Quase 200 litros de combustível Comando intermediário O bom da de 8 metros Que sobra espaço Pra você deixar a plataforma grande A de 8 metros É melhor pra pescar Às vezes Com espaço interno Pra pescar e passear Do que a de 7, tá? Luca, mas não vai calar mais Porque é mais pesado? Não Não A gente tem amigo que vai Pescar Com uma de 8 metros Com 250 OptiMax Com os 300 HP Pro XS Pessoal vai pescar com ela 200 Vão pescar Vão em locais com 1 metro De água E passa Passa Tem que saber pilotar também, né? Não pode Você tá navegando E puxar a manete Que aí a embarcação Senta Dá uma calada Agora navegando Vai embora Aqui o console duplo Sofamento frente do comando E a plataforma de proa Que não foi escolhida Pra ser a maior plataforma Eu até entendo Muita gente prefere Pescar na plataforma De popa Eu já sou o contrário Eu prefiro a plataforma De proa grande A popa Tanto faz A gente tá aqui Com outro daqueles Barcão grandão Que vai fabricar Já tá aqui no chão Já colocou a lateral Zona aqui, ó Outro barcão aqui Bem grandão Aqui, ó Se liga na chapona Isso aqui é uma chapona De 3 milímetros Já tá cortada no jeito Já vai começar o fundo E o lateral Já Isso aqui já vai lá Pra pintura Vou iniciar essa aqui Relaxa Minha lancha Antes que alguém pergunte Ela tá sendo feita Nesses horários extras Justamente pra não Atrapalhar a produção Porque eu sei que O mais importante é a produção Não é minha lancha Mas o chaldazinho Vai ficar bonito Aqui a gente tem essa Slim De 7 metros Pra transporte de passageiros Já tá prontinha Aqui, meus amigos Já tá soldado Aqui a parte estrutural Aqui onde fica aqueles bancos Em L Bem bacaninha Aqui a abertura Pra acesso do porão Porão aqui embaixo Os acessórios Você deve estar me perguntando Cadê o tanque? Cadê o tanque? Tanque é na proa É A gente não gosta muito De fazer tanque na proa Por questões de que? O tanque fica pequeno Na proa E joga peso pra proa Mas como é um barco Que vai transportar passageiros Então Boa parte das pessoas Vão estar sentado Principalmente aqui pra trás Porque aqui tem a capota E ninguém quer pegar Sol Que o nosso sol É terrível Pois é Aí a gente coloca o tanque na proa Mas ele não tem Tanta capacidade assim Tá? Ele vai ter dois tanques Pra ter mais ainda Vai ter um tanque aqui E outro tanque aqui Deixa eu ver se os tanques Estão por aqui Eu acho que o tanque Tá por aqui Ó Ó os tanques Olha aqui Olha que obra da engenharia Esse é um diferencial da Titã Meu amigo Você vai em outro lugar O cara não vai inventar um tanque Pra você A gente inventa Tá? E a gente testa Isso aqui não é Uma invenção que não dá certo Não Esse aqui já testou A gente já encheu da água Viu se tava vazando Tudo certinho Ó Tanquezão bem bonito Ó Parece aquele comando diferenciado Pois é Esse é o tanque maior Deu um pouco mais de 50 litros Esse tanque E esse outro aqui A gente vai testar Agora também Já tá tudo soldadinho Tudo 3 milímetros Mas Como esse aqui É um barco que era pra 60 Esse aqui já deu Mais de 50 Deu quase 60 Esse aqui vai ser uma reserva boa aqui Eu nem calculei Nem peguei aqui a área pra calcular Porque Tanque quadrado Aqueles tanques lá quadrados É bem fácil de calcular Esse daqui é difícil Porque a diferença de altura daqui Pra cá A largura daqui Pra cá é muito diferente Ah faz o cálculo de área De todas as extremidades aí Não mano Eu Cansei de estudar matemática Na minha vida Não quero mais não Aqui a gente tem outra canona Outra canona que já tá pronta Já tá pronta Já tá pronta Na verdade tá pronta Tá soldando só o fundo dela Olha só O fundinho dela Já tá com a estrutura Estrutura então Você pode subir Na canoa Pode pular em cima Faz isso em outro barco Pra vocês verem Você pode pular Você pode correr em cima Aqui ó Da canoa A gente mostra as coisas aqui Que não tem problema Logicamente Se você bater numa pedra afiada Pode sim acontecer algum problema Mas Se você navegar no banzeiro Aquele banzeiro Toda hora aqui ó Batendo aqui Não vai causar danos não Embarcação Porque Totalmente soldado Sua estrutura E Fundo e lateral Logicamente Essa aqui é a mesma Daquela de 8 metros e 40 Tá soldando o fundo E A quilha central Que é uma quilha De apoio Pra embarcação Apoia na hora que tá navegando E ajudar A ter a Faca Como assim a faca? Tem que cortar água né Você não pode cortar água assim ó O que que é mais fácil Você cortar alguma coisa Com isso aqui Ou com essa ponta É no ponto que tem Menor área de contato E exerce mais pressão né Aqui a gente tem uma semi-chata De Fundo de 3 milímetros Lateral de 2 Também Já tá acabado aqui Já vai levar Aqui não precisa nem subir mano Aqui nem Nem mexe também A gente subir aqui em cima Essa aqui meu amigo Essa semi-chata aqui Vou mentir pra vocês não É quase indestrutível Isso aqui é quase Quase indestrutível Sério mesmo Legal de mostrar a diferença de corte Dos fundos Mostra como a semi-chata É um corte Mais reto Comparação a canoa Que fecha mais Então isso também ajuda melhor A cortar água Aqui ajuda melhor Pra gente Andar Na embarcação Dentro dela Porque aí tem mais estabilidade E ali tem mais um tanquezinho Que tá soldando Tá É um tanque de um barco Que tá lá fora Que a gente tá soldando aqui Ó os tanques Tudo soldadinho Testadinho A gente coloca água Joga ar Joga pressão Joga espuma Faz tudo Justamente pra segurança De vocês Porque a gente sabe Que barco Não pega fogo Barco ele ó Cabum Isso que acontece com barco E jet ski Pode colocar aí Vídeo de acidente na internet Que vocês vão ver O que acontece Bom Eu tô pensando Se eu mostro o barco ali atrás Porque o que acontece O barco É Foi um dia que Acabou a luz em Manaus E aí a gente Tava todo mundo parado Acabou a luz Não tinha o que fazer A gente pegou e Vamos riscar o barco na chapa Aqui Todo de três Vai ser o barco Sim Vai ser o 60 Reis E a gente riscou E cortou Cortou Já deixou cortado E tipo A gente já mudou Já armou O que que é armar A gente já armou o barco E desarmou uma porrada de vezes Porque armou e disse Não Cara assim não Aí desarma Arma Desarma Arma Desarma Porque Vou adiantar pra vocês Vai ter muita coisa Diferente nesse barco Só que o que acontece Quando a gente vai fazer um barco Pra mim Esse barco é do zero Diferente do raio chu Que não era do zero pra mim A gente testa muita coisa A gente testa muita coisa no barco E aí essa negócio de testar Quando o cliente fala Vocês fazem Eles fazem essa coisa Louca diferente A gente cobra um preço mais alto Porque a gente não testou Antes Aí tem muita coisa Que a gente vai testar Nesse barco aqui Que vai servir pra outros barcos Eu já adianto pra vocês E por isso que a gente Demora arma Desarma Arma Desarma Pra ficar certinho Bem bacana Deixa eu só dar uma palhinha Né Não vou mostrar muita coisa Porque tem coisa que Eu não quero mostrar mesmo Mas tá aqui Só uma palhinha pra vocês Do barco 5 metros e 20 Por 2 de largura Louca Mas você disse que Barco curto é ruim Sim Mas Entenda uma coisa A gente tá testando Não tem Ah é console central Não vai ser console central Vai ser console duplo A gente usou o corte da Slim Tá O corte da Slim Modificado Tá Eu não vou filmar dentro não Porque eu tenho umas coisinhas Diferentes no barco aqui Que deixa pra eu mostrar depois Vou mostrar só a parte aqui Da polpa dele Tá Só isso aqui Diferencial Tem nada ainda Barquinho pequeno Quando tiver mais coisa Eu mostro pra vocês Mas isso aqui é todo de 3 Vocês estão vendo a abertura Zona da boca dele E a gente vai colocar o Race E por que que eu tô fazendo Esse tipo Eu não tô fazendo um Outro tipo Uma lancha Mais confortável Porque é um 60 Race Tu pega um motor de Ferrari E tu põe no Rolls Royce Não Você tem que pôr uma Ferrari Então a gente tem que montar um barco Pra correr Vai ser o barco mais confortável Não Mas vai ser um dos melhores barcos Pro 60 Race Isso é verdade Seja dita Tá Mas não vou mostrar muito mais coisa não Porque Deixa vocês na curiosidade Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês Tá bom Mostrando aqui uns barcos Que estão em fabricação Tem um monte de barco cortado Barco diferente Tá Não é canoa agora Tem V-Max Tem bote Um bote de 6,5 cortado Tem Slim Tem bastante coisa Que a gente vai começar já Pra semana Já tá soldando ali algumas coisas E o catamarão Lucas Depois que terminar o meio Eu acho que a gente vai pegar também Esses dias Que não trabalha aqui Pra tentar dar uma mexida no catamarão Pra ver se a gente Acaba também né Bora ver né Bora ver Bora ver né Se você gostou desse vídeo Por favor deixa um like tá Depois Eu vou mostrar Depois eu mostro mais coisa Não vou mostrar tudo pra vocês Pra deixar um pouco curioso mesmo tá Depois vocês vão ver como vai ficar Vai ficar top Tá Um abração Vá com a mais forte E vai de Titã Vá com a mais forte